E aí, concurseiro preparado para aprender algumas dicas incríveis para não esquecer tudo que você estudou até o dia da prova? No vídeo de hoje vamos compartilhar com você estratégias poderosas para fixar o conteúdo na mente e arrasar nas provas. Então aperta o play e vem com a gente. Primeiro vamos falar sobre o ambiente de estudos. É super importante criar um espaço agradável e organizado, onde você se sinta confortável para poder mergulhar nos seus livros, nas apostilas, no conteúdo. Certifique-se de ter uma boa iluminação, uma cadeira confortável e uma mesa limpa. Ah, e não esqueça de deixar o celular em modo silencioso e, se puder, em outro cômodo. Nada de distrações. Agora vamos falar sobre a importância dos resumos e mapas mentais. Resumir o conteúdo estudado é uma ótima maneira de fixar as informações. Seja objetivo e destaque apenas as ideias principais. Já os mapas mentais são uma forma visível e criativa de organizar as informações. Use cores, setas e desenhos para poder conectar conceitos que estão relacionados. Isso ajuda o cérebro a criar conexões mais fortes e lembrar do que foi estudado por mais tempo. Outra dica essencial é a revisão regular. Não adianta estudar um tópico uma vez e achar que está pronto para a prova. A memória precisa de repetição para poder fixar as informações. Então, separe um tempo para poder revisar os assuntos que já foram estudados. Seja por meio de resolução de questões, leitura rápida ou até mesmo explicando o conteúdo para outra pessoa. Assim, você estará consolidando o conhecimento e aumentando suas chances de lembrar daquilo no dia da prova. Vamos agora para uma estratégia poderosa, a associação de ideias. O nosso cérebro adora fazer conexões. Então, aproveite isso a seu favor. Ao estudar um conceito, procure relacioná-lo a algo que você já conhece ou a uma situação do seu cotidiano. Essas associações ajudam a fixar um novo conhecimento e tornam o aprendizado mais significativo. Por último, mas não menos importante, um ponto negligenciado pela maioria das pessoas. O descanso e o sono de qualidade. Estudar é importante, mas descansar também faz parte do processo. Nosso cérebro precisa de tempo para poder processar as informações e consolidar as memórias. Então, durma bem, tá? Mantenha uma rotina de sono regular e não negligencie momentos de lazer. Isso vai ajudar o seu cérebro a se recuperar e estar afiado para absorver ainda mais conhecimento quando você estiver nos momentos de estudo. E aí, gostou das dicas? Tenho certeza de que se você aplicar essas ações no seu dia a dia de estudos, vai turbinar a sua capacidade de reter o conhecimento e mandar muito bem nas provas de concursos públicos. Recapitulando, criar um ambiente de estudo agradável, fazer resumos e mapas mentais, revisar regularmente, fazer associações de ideias e cuidar dos descansos são os segredos para não esquecer o que estudou. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com os amigos concurseiros e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para poder receber dicas valiosas como essa. Até o próximo vídeo e bons estudos!